Agora vamos até Campo Grande, porque hoje também é terça-feira, dia de sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e por lá já está ele, rapaz, que que é isso, hein? Gerson Assou, direto da Assembleia Legislativa, trazendo aí os destaques aí da pauta de hoje, né, Gerson? Bom dia! Bom dia pra vocês, pra todos que estão nos acompanhando por aí. Hoje, primeira sessão dessa semana aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma sessão um pouquinho mais longa ainda, ela ainda está em andamento, os deputados estão nas explicações pessoais dos projetos apresentados hoje. Na ordem do dia tiveram quatro projetos aprovados. Eu vou falar um pouquinho sobre o assunto que foi discutido hoje aqui. Um assunto bastante discutido aqui na Assembleia Legislativa hoje foi sobre a segurança nas escolas. A gente sabe aí, ontem teve um caso na cidade de São Paulo, de uma professora de 70 anos que foi morta pelo aluno de 13 anos a facadas. Então, esse caso fez, chamou a atenção dos nossos parlamentares pra esse assunto. O deputado Rafael Tavares, do PL, ele apresentou um requerimento ao governo do Estado, pedindo por mais segurança nas escolas, pedindo pra que policiais aposentados pudessem fazer essa segurança armada nas escolas por um preço menor. Então, ele quer que esse assunto seja discutido. Quem também pediu pra que esse assunto seja muito discutido por aqui foi o deputado professor Reinaldo Modesto e também o deputado Pedro Kemp, que falaram que vão entrar com esse assunto com a Secretaria de Educação e vão começar a levantar argumentos e medidas pra aumentar a segurança aqui em Mato Grosso do Sul, pra que um caso como esse fatal que aconteceu em São Paulo não venha acontecer aqui no nosso Estado também. Um outro assunto também bastante discutido aqui na Assembleia Legislativa, hoje estavam aqui, compareceram à sessão, para assistir à sessão, servidores públicos aposentados, que pedem aí há muito tempo já por um reajuste no salário. E o deputado Pedro Kemp, então, ele fez um pedido à mesa diretora, pedindo uma proposta para formar uma comissão para discutir, junto ao governo do Estado, logicamente, a situação dos servidores aposentados, que possuem um desconto de 14% no salário. Então, não todos os servidores, mas muitos servidores vieram à sessão, compareceram à sessão nessa terça-feira, para acompanhar esse pedido do deputado Pedro Kemp, do PT, à mesa diretora. O pedido foi aceito e agora, então, vai a discussão das comissões permanentes aqui da casa. E a gente segue vendo aí toda essa situação e mais informações eu vou trazer também amanhã, na sessão de amanhã. Tá certo, Gerson. Obrigado aí pela sua participação. E lembrando, viu, gente, não esqueci não, lembrando que dicas de moda masculina pode seguir aí o meu garoto aí nas redes sociais, que está a milhão, bombando, viralizou o último vídeo postado no Instagram. Tem TikTok também, Gerson? Não tem TikTok não, mas eu estou acompanhando também o Instagram da Cultura TVC lá, estou vendo você e a Mari, estão bastante blogueiros por aí em Três Lagos, hein? Vida moderna, né? Você vê que o jornalismo já não é mais aquilo que era antigamente, agora tem que fazer também os reels. Gerson, obrigado pela sua participação, meu amigo. Até amanhã. Fechou, bom trabalho para vocês por aí em Três Lagos. Tá certo.